O pesquisador limeirense José Eduardo Hefflinger Jr., o Toco, lança a sua 25ª obra, resultado de mais de 30 anos de pesquisa sobre a história de Limeira e região, em arquivos documentais brasileiros, suíços e alemães. O tema do novo volume conta a história dos 123 anos da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, com o levantamento de fatos históricos e informações nunca antes compiladas. Fui convidado pelo Didi Piscinin, que é o provedor atual da Santa Casa, e começamos um trabalho, e aprovei pela Lei Rouanet, e a cirúrgica Fernandes patrocinou um livro com 200 páginas, 200 e poucas fotos, e capa dura e tal, e nós vamos lançá-lo no Espaço Cultural em Jepe, no dia 10 de dezembro, a próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, ali no Lago da Boa Morte, no lado oposto ao Palacete Levi. Incentivado pela Lei Rouanet, o livro sobre a Santa Casa de Limeira destaca fatos alusivos às epidemias que assolaram o Brasil no final do século XIX, tomando como referência o município de Limeira, cidade berço da imigração europeia pelo sistema de parceria. As demandas que resultaram na instalação do hospital em 1895, e os grandes nomes, as pesquisas, o desenvolvimento de procedimentos, os anos de formação de profissionais de alto gabarito, tudo isso envolve a história da Santa Casa, e está registrado no volume, que será de grande utilidade para a reconstituição de parte da história da medicina no Brasil. No período em que a Santa Casa também foi, um pouquinho antes e depois, a febre amarela agraçava em Limeira, a ponto de alguns órgãos de imprensa da capital e tudo mais, os médicos dizendo, olha, é melhor que a população deixe a cidade, porque realmente a situação é caótica, e era realmente, a coisa estava brava nessa época, né? E depois você tem a meningite, você tem a dengue, você tem a volta da febre amarela, o aparecimento da AIDS, que foi muito importante também. O livro traz fotos e relatos de nomes de personalidades que ajudaram ao longo do tempo no desenvolvimento da Santa Casa, como João Guilherme Sabino Ometo, presidente do Instituto João Ibelinho Ometo, Didi Psinin, atual provedor do hospital, e vários prefeitos e autoridades. O livro Santa Casa de Misericórdia de Limeira será lançado no dia 10 de dezembro, às 19h30, no Espaço Cultural em Jepe. A entrada é franca. Participem, que contribuam com a Santa Casa, que vale a pena, porque é difícil você ficar doente e não ter dinheiro para poder custear, e estar num país onde os governantes têm uma insensibilidade que é realmente indizível com relação àqueles que sofrem acometidos de enfermidades.